Você combinou No mesmo bate-local E eu, como sempre, pontual Cheia de blush naquele rush Toda a chance do meu galá Mas você nunca chega Preciso saber que você quer Isso não fica, Simona O que você quer de mim Mas quando você chega Cênico Sorrindo e cheio De jogo cênico Eu erro o passo Perco o compasso Com esse seu jeito Sex de ser Mas você nunca chega Preciso saber o que você quer Isso não fica, Simona O que você quer de mim Você combinou No mesmo bate-local E eu, como sempre, pontual Cheia de blush naquele rush Por achar o meu galá Mas quando você chega Cênico Sorrindo e cheio De jogo cênico Pico sem rumo No saio do clube Com esse seu jeito Sex de ser 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 Amém